Olá, muito bem-vindos! Aqui é Ciro Botini. Botini, você veio, Botini! Para você que busca uma boa formação profissional, eu, Botini, quero te apresentar o CETESC, uma escola de cursos profissionalizantes. Com o CETESC, você vai virar um super profissional que arrasa no mercado! São 21 anos e mais de 30 cursos. Dá uma olhada! Informática, administração comercial e gestão financeira, computação gráfica e design, robótica educacional e tem mais! Assistência técnica de computadores, cursos na área de beleza, manicure, maquiagem, cabeleireiro, cursos na área de mecânica e muitos outros! O CETESC vai te deixar pronto e qualificado para encontrar uma vaga incrível! Os cursos são 100% presenciais e, com aulas práticas, com o CETESC é assim, é mão na massa! Você aprende mesmo e aprende fazendo! Os professores são especialistas que atuam no mercado de verdade e o material didático é exclusivo! Eu, Botini, recomendo! Acesse agora mesmo CETESC.com.br CETESC, a escola para super profissionais! Acesse agora mesmo CETESC!com.br